Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severas. Hoje galera, irei trazer um vídeo super rápido, tá bom? Para mostrar aqui o limite aprovado no cartão do Itaú. Você vai se surpreender, tá bom? Então, se você tem interesse em estar conseguindo cartões do Itaú, em estar abrindo conta, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Iremos trazer mais dicas aí para você estar abrindo sua conta no Itaú e seguindo passo a passo para estar conseguindo cartões em até 90 dias. Para quem não sabe, o Banco Itaú é o maior banco do Brasil, o maior emissor de cartões de crédito do nosso país. Então galera, se você tem interesse, fique ligado aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o limite aqui de mais um inscrito do nosso canal, que foi surpreendido aí nesses dias através do Banco Itaú, tá bom? Super limite disponível um atrás do outro, galera. Então, deixe muito like nesse vídeo e vem comigo! Bom galera, há alguns dias atrás, postei aqui um vídeo a respeito do cartão Clique Visa do Banco Itaú. Como expliquei, galera, consegui esse cartão do Clique em janeiro desse ano e aí, lá na contratação do cartão, tinha umas informações que falavam o seguinte, que se eu pagasse as três primeiras faturas em dia, o valor integral, e não tivesse nenhum apontamento no meu CPF, não tivesse nenhuma restrição no meu nome, esse limite poderia estar aumentando. E aí galera, fiz todo o passo a passo, peguei a primeira, a segunda e a terceira fatura. E após cinco dias, entrei no App Itaú e solicitei o aumento de limite no cartão Clique. E aí vocês viram lá no vídeo, aumentou de verdade, tá galera? E após isso, tinha também o cartão aí do Pão de Açúcar, fiz o mesmo procedimento, posso pagar as três faturas, solicitei lá o aumento de limite e foi sim aprovado. Inclusive, vou deixar na tela final os vídeos aí pra você conferir, tá bom galera? Então, tem muita novidade aqui no canal Silveira CX, e agora eu vou trazer pra vocês a aprovação do nosso inscrito, que foi surpreendente, tá bom galera? Então, confere agora! Bom pessoal, aqui está o e-mail do nosso inscrito. Ele falou o seguinte, O Itaú me surpreendeu, eu tinha o Clique Visa com limite de 300 reais, e foi para 600. Aí entrei na aba P de novo cartão, e tinha mais dois cartões pré-aprovados. Um Clique Mastercard com limite pré-aprovado no valor de 10k, galera, isso mesmo, 10 mil pré-aprovado. E outro lá com limite pré-aprovado também, no valor de 11.800 reais. Solicitei o Clique Master e já recebi a senha, aguardando ele chegar. Ativei o limite de empréstimo pessoal pré-aprovado, que estava no valor de 4.350 reais. E olha que eu só tenho 7 meses de conta, e minha movimentação durante todo esse período não passa de 1.500 reais. Agora vou concentrar minhas movimentações no Itaú. Olha aí galera, muito top, né? Parabéns aqui pro nosso amigo, que foi surpreendido com esses dois super limites aí nos cartões do Itaú. Parabéns meu amigo, tá? E como vocês podem ver aqui galera, eu gosto de fazer o seguinte, né? Eu gosto de trazer algo transparente aqui pra vocês. Não gosto de falar, né? Como tem muitos colegas aí que fazem o seguinte. Como conseguir limite de tantos mil no cartão tal, né? O cara dá o passo a passo, e nem o cartão não tem, né galera? Não tem nem a conta. Aí eu não acho muito legal, né? Então o ideal é você aderir o produto, é você fazer aí movimentações e trazer pro cliente, né? No caso aqui pra vocês do canal, que realmente o cartão tá facilitado, ok? E como vocês viram aqui, não são apenas experiências minhas, né? Eu trago aqui também experiências de alguns colegas, né? Como o Itaú, como agora esse exemplo aqui, ó. Ele tem apenas sete meses de conta no Itaú, e já conseguiu esses vários benefícios aí pelo Banco Itaú. Que são vários cartões de crédito, né? Com limites muito bons. E também esse empréstimo pessoal, né? Que foi R$4.350,00. Então pra início tá muito bom. Com menos de um ano você tá em uma instituição, E já ter esse monte de benefícios, vale super a pena, tá bom galera? Então, nos próximos vídeos vou trazer pra vocês Todo o passo a passo de como tá abrindo sua conta no Banco Itaú E tá fazendo movimentações e conseguir cartões de crédito a partir de 90 dias de conta, tá bom? Então, se isso te interessar, já deixa aqui o like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder as próximas novidades E antes de finalizar, me conta aqui nos comentários Você também foi aprovado em algum cartão do Itaú nesses dias? Você recebeu também algum limite aí disponível pré-aprovado de cheque especial ou empréstimo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E não se esqueça de participar também do nosso grupo de WhatsApp disponível aí do canal Pra você tirar suas dúvidas e agregar o seu conhecimento pra aqueles que estão precisando de informações O link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado Bom galera, vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.